E isso não vai para a máquina? Alissa? Alissa, o que é que eu estou... Mas tu estás a ser teimosa porquê? Estás a ser teimosa porquê? Eu disse que isto não vai para a máquina. Toma. Não. Então vai para o lixo. Toma. Põe no lixo? Não. Então toma.